Vamos lá na tirolesa, que eu acabei de falar pra você Na verdade essa jaula aqui, é pra gente pegar um diálogo Olha esse incrível Olha esse visual Tá cascado Isso é magnífico Só as belezas a gente tem que fazer Rodrigo Ventura Acho que vai parar ainda Vamos que vamos Tchau Tchau Tchau